Eu tenho, nos últimos dias, me dirigido aos servidores públicos, em todas as minhas falas, aqui nesse espaço principalmente, mas hoje eu queria me dirigir não ao servidor público, mas à população de Minas Gerais. Isso porque nós temos ouvido constantemente que só através de uma reforma é que vai se atingir um equilíbrio das contas públicas. Mas a história recente tem provado que isso não é verdade. Nós, analisando os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, nós vimos que, da década de 90 para cá, aconteceu um acentuado crescimento do número de servidores públicos no Brasil. Isso é por uma questão muito lógica. À medida que cresce a população, necessariamente também cresce o número de servidores públicos, exatamente para que, através dos mesmos, se cumprisse e se estabelecesse as garantias que foram construídas a partir da Constituição de 1988. A garantia de saúde, de assistência social, de segurança pública, de educação básica, é para você, caríssimo mineiro, é para você, cidadão desse Estado, é que existe o servidor público. Esse servidor, nesse momento, que tem sido culpado por todos os males, e nós estamos aqui exatamente para fazer esse contraponto, até porque os números provam que o número de servidores públicos ainda é insuficiente para atender a demanda que exige a inclusão social a qual a nossa Constituição de 1988 garante. Essa retórica, ela não pode ser aceita mais, já que nós temos aí dados concretos que provam que, proporcionalmente, o número de servidores da França é muito maior, o número de servidores públicos nos Estados Unidos é muito maior, o número de servidores públicos no Canadá, isso para não citar os países do leste europeu. Mas aí, nós temos que fazer algumas perguntas a esse governo que defende esse Estado mínimo. Para quem esse Estado mínimo serve? A quem ele está, ou para quem ele está a serviço? Um minuto, deputado. Um minuto para fazer, então, algumas perguntas. Qual é o montante da renúncia de receita? E quais as empresas que são beneficiadas aqui pelo governo Zema e qual o impacto disso nas contas públicas? Além disso, quais estudos fundamentam esse acordo que foi feito recentemente, prejudicial a Minas Gerais, em relação às perdas da Lei Candi? Temos ciência de uma determinação constitucional para que seja implantada uma reforma. Todavia, nós vemos um texto mais duro apresentado pelo governo, atrelado a um discurso que tenta colocar as pessoas contra os servidores. Qual o objetivo de colocar as pessoas, os cidadãos de Minas Gerais, contra os servidores públicos? Por que não estabelecer um diálogo com essa Assembleia? Por que... Estou encerrando, presidente. Por que não olhar nos olhos dos servidores públicos e dar tempo para que o debate aconteça? Por que encaminhar uma reforma aos 45 do segundo tempo em meio a essa pandemia? Obrigado, senhor presidente.